E por que é importante a gente realizar um bom backtesting? Por que esse procedimento é tão fundamental dentro do mundo das finanças quantitativas? No mercado financeiro de forma geral, mas dentro do mundo das finanças quantitativas é ainda mais importante. Porque os mercados funcionam de forma diferente. Não só diferentes de acordo com os ativos que a gente está negociando, está estudando, mas de acordo com o tempo também. A gente sabe que os mercados são cíclicos, eles têm regimes. E por causa disso, isso pode ter um impacto em desejados os nossos investimentos. É interessante que a gente consiga abarcar o maior volume de dados possível para testar vários cenários diferentes. Então, se a gente pensar, obviamente que se a gente fosse fazer isso na mão, seria difícil coletar um grande volume de dados e testar a performance das nossas estratégias para determinados espaços de tempo. Só que ao mesmo tempo, imagina que a gente fosse simular esses trades manualmente. Levaria muito mais tempo. Então, por mais que o processo de backtesting seja, às vezes, maçante, ele seja demorado, ele é muito importante justamente por causa disso. Então, como a gente falou aqui, uma vez que o mercado muda de acordo com o lugar, com o ativo e até com o regime mesmo, a gente precisa testar as nossas estratégias em diferentes situações. Então, diferentes períodos de tempo, o que seria isso? Quando o mercado estiver em consolidação, quando ele estiver em tendência, seja para cima, para baixo, quando ele está em reversão, ou até mesmo aqueles períodos mais turbulentos, como creches, as crises, ou até o que a gente viveu, o cenário de pandemia, por exemplo. E uma vez que a gente tem uma estrutura, uma vez que a gente desenvolve uma estrutura robusta para fazer o processo de backtesting, todo o resto, todo o processo de criar estratégia de investimento, as trading ideas, como a gente chama, tudo isso vai ficar mais fácil. Porque uma vez que a estrutura de backtesting está pronta, a gente não vai perder tanto tempo assim, com essa parte a gente vai ter mais tempo para utilizar a nossa criatividade, utilizar a nossa inteligência para desenvolver novas estratégias, pensar em novos modelos, novas ideias de trading. É um ponto muito importante também, pessoal, nesse momento aqui que a gente está falando de backtesting, a gente trazer uma máxima do mercado financeiro, uma frase que é muito comum, muito repetida, mas a gente deve contextualizar aqui para o nosso cenário. Existe a seguinte frase, retornos passados não são garantia de retornos futuros, nada mais verdadeiro. Uma coisa aconteceu, deixou de acontecer no passado, que vai continuar acontecendo. A questão é que quando a gente está estudando o mercado financeiro, a gente está analisando possíveis comportamentos para a nossa estratégia, o passado é a única coisa que a gente tem. A gente não tem nenhuma ideia do cenário futuro, mesmo que eventualmente a gente tenha alguns modelos preditivos, ou entenda tendências, ou tenha dados alternativos, é difícil a gente afirmar categoricamente o que vai acontecer no futuro. Então, o passado é de fato o que a gente tem para analisar o comportamento de um mercado. E por causa disso, acaba sendo a única opção que a gente tem recorrer a esses dados do passado para realizar as nossas simulações. Então, sim, de fato, os retornos passados não são garantia de retornos futuros, mas no nosso cenário, quando a gente está atuando com o mercado financeiro e está desenvolvendo novas estratégias, de fato, é a alternativa, é a opção que a gente tem recorrer aos dados do passado para realizar essas simulações.